Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Estou indo ali buscar meu herói na feira, o meu pai. Nossa, o ônibus deu uma cacetada ontem no ponto. Então, vou lá buscar o meu pai na feira. Tinha que abastecer a moto, parecia já que eu estou andando com ela. E até agora não entrou no reserva, isso porque eu coloquei 10 conto de gasolina só. Tá aguentando a coitada. Galera, se inscreve no canal, deixa aquele like, seja bem-vindo para quem está chegando agora. Ó, o tiozinho já deu passagem já, ó. Ó, os homens. Daí aqui os caras freia, dá seta para a direita, tem um na esquerda aqui. É, mais jovenos, mais jovenos! Olha, ó, vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Puta, pera que agora não vai dar, mano. Que ali vai entrar. Ó, aqui está acontecendo com o guidão da moto. Ah, agora não fez, mano. Ela está chimando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu não sei o que é, não sei se é o eixo dianteiro que está torto, não sei se é o pneu. Eu não sei o que está acontecendo, mas faz dia já que está assim essa moto. É até perigoso você meio que soltar a mão do guidão ou andar só com uma mão no guidão, entendeu? Porque ela começa a tremer assim, ó. E é facinho de você cair com ela. É que agora não vai dar porque está nesse asfalto ruim aqui, essas lajotas aqui. Não sei o nome desse bagulho aqui. Paralel é pípeda, acho que é isso, sei lá. Ai, que burro! Dá zero para ele! Mas na hora que chegar no asfalto, vamos ver se eu consigo mostrar. Eu vi uns vídeos aí no YouTube. Eu vi um que era esse mesmo, essa mesma fita aqui que estava acontecendo, na minha. E o cara falou que era o pneu. Mas ele estava fazendo igualzinho a minha, tremendo assim. Eu acho que aqui vai dar, deixa eu mostrar para vocês. Ai, não tremeu ainda essa porra. Mas então... E aí eu vi... E era o pneu, né? E agora... Já volto, rapaziada. Vou pegar meu coroa aqui. Então, galera. Voltando aqui ao assunto do... Lá do guidão, né? Então, eu vi um vídeo... Que o... O cara trocou o pneu. O problema era o pneu dele que estava fazendo tremer o guidão. Aí eu vi um outro também, que era o eixo do dianteiro que estava torto da moto dele. Aí por isso que ela também ficava... Ximando, entendeu? Aí eu vou mandar no mecânico para ele ver... Para ele ver para mim o que está acontecendo. Se é o pneu ou se é o... Se é o eixo, né? Que está torto. Sei lá se tem outros fatores também que possa estar... Está acontecendo isso. Mas se alguém souber aí... Por que o motivo de estar assim... Deixa no comentário aí. Já faz dia já que a moto está assim... Está foda, meu andar. Aqui, ó... Não tenho estabilidade nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ela está super mole. Parece que a roda da frente está solta, sabe? Eita, agora travou tudo aqui. Nossa, que lentidão. Meu Deus do céu. Agora fechou o sinal, agora fodeu. Então, galera. Se alguém souber o motivo de estar assim o Guidão, deixa aí no comentário. Porque... Está difícil... Andar desse jeito. Eu até estava querendo ir para São Paulo de moto, sabe? Estava querendo ir para São Paulo e... Só que assim eu tenho medo. Sei lá, vai que acontece alguma coisa no meio da estrada. E é foda, né? Se andar desse... Eita, buraco. E é foda se andar desse jeito. Ainda mais assim indo para lugar longe. Que dá aqui de Itatui até São Paulo, até Carapicuíba, acho que dá uns... Sei lá, uns 120 quilômetros, 130, não sei. Não sei quantos quilômetros que cai me dá, mas acho que é mais ou menos isso. Então... Aí é foda, né? Eu estava querendo ir para lá. Mas com esse guidão aqui dá medo, velho. Eita... O maluco ali é 13, hein? Olha o churrasco. Já desce o dedo no like aí, galera. Se inscreve no canal para quem não é inscrito. Comenta aí o que vocês quiserem. Beleza? Hoje o vídeo está sendo meio curto porque, como eu disse, né? Itatui é uma cidade pequena. Aí você quer fazer um vídeo. Qualquer lugar que você vai é... É perto. Então fica difícil, velho. Que nem eu fui buscar agora meu pai ali na feira. Então a feira é pertinho para ir de moto. Aí fica difícil, né? Não tem como você gravar um vídeo grande. Mas é isso aí, galera. Agradeço a cada um de vocês que é inscrito. Para quem está chegando agora, se inscreve no canal. Deixa aquele like. E é nós que estamos juntos. Valeu, galera. Fui. Forte abraço. É... Tchau. E aí